O governo passou a exigir o passaporte de vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade contra a Covid-19, mesmo que morem no Brasil. A medida é polêmica e divide opiniões. A Natália é mãe do Davi, que tem 7 anos. Os dois vão fazer uma viagem internacional. Mas antes do embarque, foi exigida a comprovação de que ele tivesse recebido a primeira dose da vacina. Para a Natália, a vacinação deveria ficar a critério dos pais. Eu acho a vacinação muito importante. Só que como não atingiu o público esperado, os pais não estão tendo tanta aceitação. E a obrigatoriedade nesse momento eu acho um pouco complicada. Com o avanço da vacinação do público infantil em todo o mundo e também no Brasil, o Ministério da Saúde passou a exigir que crianças a partir dos 5 anos de idade apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrar no país, incluindo as residentes no Brasil. A decisão também obriga estrangeiros vindos de 22 países da América do Norte, América Latina, Ásia e Oceania, além de países que pertencem à União Europeia, a comprovação do esquema vacinal. Caso essas crianças e adolescentes não comprovem que estejam imunizados e estiverem acompanhados por um responsável, elas devem cumprir um período de 14 dias de quarentena, no destino final da viagem, ou no endereço que consta na Declaração de Saúde do Viajante, conforme estabelece a portaria interministerial de janeiro deste ano. Entendemos que essa medida de enfrentamento, ela traz muito mais uma questão de política pública do que efetivamente de efetividade, ao passo que a vacina contribui, é claro, do ponto de vista da saúde pública, para uma imunização social, porém, ela nada tem a ver com a taxa de transmissibilidade que poderia acontecer de um viajante que acaba de retornar para o país. Crianças que não puderam se vacinar, por motivos médicos ou razões humanitárias, não precisaram apresentar o passaporte vacinal. Também estão dispensados desse processo viajantes vindos de países com baixa cobertura vacinal ou com pouco acesso ao imunizante, como países africanos e asiáticos, mesmo aqueles que tenham passado por países onde o comprovante seja exigido. A imunização de crianças começou a ser feita no início deste ano, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Segundo a decisão do magistrado, os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal devem garantir o cumprimento das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto diz que a vacinação de crianças é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Essa é uma nota bastante polêmica, mas ela é compreensível dentro do contexto da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o Brasil exigisse esse tipo de passaporte vacinário. E é uma decisão polêmica porque, de certa forma, confronta a liberdade que as famílias têm de poderem decidir e de promover a autonomia privada nas decisões relacionadas à saúde das suas famílias. Obrigado. Obrigado.